é bom dia pessoal vamos de btc na manhã dessa sexta-feira 4 de agosto agora na Espanha 11 horas e 13 minutos do Brasil 6 e 13 da manhã btc aqui no quatro horas segue dando vigência ao que parece ser uma cunha triangular no quatro horas a gente ainda não perdeu a micro tendência de alta aqui no quatro horas a btc tá travada no patamar da VWAP semanal a gente está desenhando um corpo real comprador tímido travado aqui é logo um pouco abaixo do patamar da VWAP semanal que tá em 29.250 agora a cotação 29.191 mas segue dando vigência o que parece ser uma cunha triangular como ontem a gente beijou a base dessa canaleta virtual de alta que a gente sabe que é uma bandeira e uma caneta de alta já que o mastro tá bem caracterizado é bem provável que depois de lamber a base da canaleta virtual de baixa a gente deve explodir de forma ascendente para lamber a aresta superior que segue lá no patamar de 30.300 agora vamos pular para o gráfico diário no diário apesar da gente ter incursionado para dentro da nuvem o corpo real vendedor de hoje tá engolfado abraçado pelo corpo real vendedor de ontem então agora que a gente incursionou para dentro da nuvem a gente deve ficar espremido aqui numa sequência de fundos ascendentes e topos descendentes porque além da mediana do canal de Keltner a nossa resistência mais brutal vai ser a linha superior da nuvem já que a gente entrou para ficar dentro da nuvem como o final de semana tá só começando o mais factível é que a gente desenha o bico de uma figura triangular aqui ao longo do final de semana para depois voltar a estressar a nuvem nesse setor em que a linha superior avança para cima no intraday a btc tá um reloginho tá tá virada numa uma reguinha com a banda de volatilidade de hoje fortemente engolfada abraçada pela banda de volatilidade de ontem isso significa que vem um amplo movimento impulsivo ou corretivo muito provavelmente impulsivo já que segue vigente o padrão mastro bandeira com a nossa canaleta virtual de baixa que a bandeira bem caracterizada agora parece querendo desenhar o bico de uma figura triangular daqui a pouco vou ofertar os sinais na sala de sinais ontem todos os sinais fecharam alguém com lucro no bolso dos assinantes na seara fática mais de 530 milhões de dólares em contratos de opções de btc na bolsa de futuro de o Chicago vem sem hoje e o strike com o maior volume contratado foi 29.500 por isso também a dificuldade da btc avançar para cima desse valor e o senhor da Mera Labs nega veementemente ter feito um copia e cola do código da Polygon ZK EVM o Alex Glukowski disse que é infundada a alegação de que ele teria feito um copia e cola do código da Polygon ZK EVM enfim os devs da Polygon ZK EVM estão acusando ele de ter feito um copia e cola na cara dura e o Joe Biden fez uso de uma de um caneco com os olhos de laser com ele né é desenhado com olhos de laser e sem saber que isso era um símbolo de um entusiasta criptográfico ficou desconfiado do zoom 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 e perguntou para os assessores se isso não era que era um anúncio de Bitcoin porque estavam falando de Bitcoin e ele foi alertado que recebeu essa caneca esse caneco mais era sim um símbolo de um entusiasta de Bitcoin mas ele seguiu usando a o caneco enfim agora o Joe Biden fez uso de um símbolo de um de um símbolo que dá conta de que ele seria um um entusiasta de btc de criptoativos enfim na seara geopolítica e finanças internacionais Donald Trump se declara inocente das acusações eleitorais um Tribunal Federal de Washington aceitou o processamento das acusações e ele a principal acusação é de conspirar para bloquear a transição democrática nos Estados Unidos Unidos nos eventos de 6 de janeiro de 2021 enfim as acusações são sérias se o Donald Trump for condenado por todos os crimes pelos quais ele é processado ele pegaria mais de 300 anos de cadeia enfim os usa o o staff eleitoral do Donald Trump que é um pré-candidato a corrida presidencial nos Estados Unidos em 2024 estão turbinando a indicação dele pelo Partido Republicano justamente por conta dessa avalanche de acusações já que ele tá se ele tá se colocando no como uma espécie de perseguido político nos Estados Unidos e isso tá acabando por turbinar a a pré-campanha eleitoral dele dentro das as prévias que vai rolar no dentro do Partido Republicano e o Tik Tok tá em negociação para obter uma licença de pagamento na Indonésia depois que o Elon Musk reportou que quer transformar o Twitter que agora se chama plataforma X de mídia social na na maior instituição financeira é do planeta agora o Tik Tok é tá em negociações em várias jurisdições para se transformar também em uma interface de pagamentos e agora no final da noite de ontem dois marinheiros da Marinha norte-americana foram presos sob acusação de fornecer informações militares confidenciais a China não está claro se os dois marinheiros estavam conectado é conectados e se os casos seriam independentes ou haveria alguma conexão mas o fato é que a Marinha norte-americana confirma a detenção de dois marinheiros acusados de espionagem enfim gente aqui no 6 horas a BTC também parece que tá desenhando o bico de uma figura triangularizada o candle comprador de hoje de agora nesse último no desse último que não de 6 horas tá travado no patamar da VWAP mensal do mês 8 do mês atual é muito muito provável que isso aqui exploda em direção a VWAP do mês 7 ali no patamar de 30 e 300 que coincidiria com a linha superior da nuvem e a mediana do canal de que eu tenho no diário daqui a pouco eu volto com a da xrp Shiba Inu Atom vou fazer com o Zama que acabou que não deu tempo para fazer ontem e se quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco